Quando em cativeiro te levaram de cião E os teus sarcas retortes brandearam de aflição Foi como morrer de vergonha e dor Caminhava triste o povo forte do Senhor A Jerusalém porque deixaste de adorar O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora Israel, um lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora Israel Babilônia não é teu lugar Amar o teu Deus, ele te ouvirá Do inimigo te libertará Chora Israel Chora Israel Babilônia não é teu lugar Amar o teu Deus, ele te ouvirá O inimigo te libertará Amar o teu Deus, ele te ouvirá 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 A Jerusalém porque deixaste de adorar O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Amar o teu Deus, ele te ouvirá Chora Israel Chora Israel Um lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora Israel Chora Israel Babilônia não é teu lugar Amar o teu Deus, ele te ouvirá Do inimigo te libertará Chora Israel Babilônia não é teu lugar Amar o teu Deus, ele te ouvirá Do inimigo te libertará Legenda Adriana Zanotto